Hoje nós vamos conhecer os benefícios do boxe para o nosso corpo. Essa atividade física que também é um esporte e que surgiu no Egito há 3 mil anos antes de Cristo. O boxe ele tem uma imagem que nem sempre é a imagem real, né? Às vezes é uma imagem que é uma imagem um pouco agressiva. E é possível a gente trabalhar o boxe com muita responsabilidade, com cuidado, voltado para a saúde. Então a gente consegue ter uma melhoria na qualidade de vida. A gente consegue ter melhoria na força, melhoria na lateralidade, na concentração, na autoestima também. Quem quer iniciar no boxe deve, em primeiro lugar, buscar um treinador formado, ok? Isso é muito importante. E você procure também saber a preocupação que essa pessoa tem com a saúde do aluno, ok? Os treinos podem ser e devem ser treinos tranquilos, leves, com preocupação em não machucar o aluno. O treinador deve tomar essa preocupação. Claro que a intensidade é diferente. Claro que às vezes vai haver, haverão treinos mais fortes, ok? O nível é mais alto, né? Mas é importante também o professor tomar sempre cuidado com a integridade do atleta. Para as pessoas que praticam boxe no dia a dia, todo esse material. Luvas, bandagem e totetor bucal, ok? Agora vamos lá. Giovanni vai demonstrar aqui para a gente algumas informações básicas sobre o boxe. O boxe tem uma coisa muito importante que é a base, posição dos pés. Então vai ter um pé na frente, pé esquerdo, pé direito atrás, mão fechada, mão no rosto, ok? Então agora o Giovanni vai executar jeve direto. Jeve é o golpe do mesmo lado da perna da frente e o direto é o golpe que vem de trás. Vamos lá, Giovanni. Um, dois, três. Algumas pessoas acham que a prática do boxe, ela não trabalha as pernas, músculo das pernas, mas trabalha também, ok? Então você vê que ele está trabalhando movimentação de pernas, para o outro lado. Ok. O Alex agora vai executar uma sequência, ok, de quatro golpes, tá certo? Então ele vai realizar jeve direto, uppercruzado, ok? Vamos lá. De novo. Marcos agora vai realizar algumas sequências, algumas combinações também, certo? Jeve direto. Saiu, 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 jeve direto, ok? Aqui a gente vai fazer uma manopla um pouquinho mais avançada, mas tem coisas muito mais complexas do que isso, ok? Vamos lá. E para você que quer praticar boxe, você pode procurar um professor formado, boxe. Você vai ter todos esses benefícios que a gente falou, tanto para homens, mulheres ou crianças, ok? E estamos juntos no treino. Obrigado. 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 Obrigado.